Vem Blackboard! Chega aí! Chega junto! Poupada de Cão Saranho! Blackouters! Vem Blackboard! Vem Blackboard! Vem Blackboard! Vem Blackboard! Os productos de drogas Saib sing force! Ya mas atrapidade! F Principles! E as问题! Vem Blackboard! Erraccid! Boprime! Réalised! iew Jaie! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que é isso? 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 Inhor, 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 inhor,ố Grã-sidori imaur décimo trê tsira A Todo- Kitty Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E carnaval das barquedas... Superfã dos tambores! E'bando Júnior! Os pães de cara de humildade... Môs de espetacular e sensacional... Na guitarra solo... André Cooper! Nome de guitarra... Meu amigo é o filhado, o chupinho, o filho de Deus Magu, é o Arco Magu E aqui o Contrabaixo, responsável por todos Aquele que, sem ele nada disso vai acontecer Pra gente não ter visto nada de novo Que dá a curiosidade de você agora Formado nesta roda 28 anos No Contrabaixo O Arco Fado Eu sou os Dragóis, eu sou o Caes Muito obrigado, valeu Vamos cantar aí, Metal Friends Vamos cantar? We are United Nations We are Metal Friends 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 Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Na próxima galera Aí galera Por favor acesse a nossa página no Facebook Da um curtir lá pra gente, valeu Na sequência A lenda do metal nacional Dos pilares do metal Vulcano Ui 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 Obrigado.